A temporada 2018 tá cada vez mais próxima, estamos acabando a pré-temporada, o que significa que tem futebol americano chegando e muita gente nova conhecendo esporte, por isso que hoje eu queria fazer um vídeo aqui falando dos termos mais comuns do futebol americano num geral, e não são só os termos básicos, tem alguns termos um pouquinho mais avançados que você com certeza vai ver numa transmissão, e é importante você saber, então vambora! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, e eu ainda tô pensando em como fazer esse tipo de vídeo, esse daqui é o primeiro episódio, eu acho, de uma série de vídeos falando termos comuns do futebol americano, porque são muitos, e principalmente porque é um esporte americano, os termos são em inglês, então a gente tem um pouco mais de dificuldade porque são termos muito específicos e tudo mais. Então, no vídeo de hoje vão ter termos desde muito básicos, desde tipo touchdown, até termos um pouco mais bizarros e um pouco mais diferentes, mas que você com certeza vai acabar vendo em um jogo ou outro. Nas transmissões brasileiras, os comentaristas e narradores direto, eles explicam o que são esses termos, porque eles sabem que tem muita gente nova, porém, muitas vezes a pessoa não vê aquele termo, aquela transmissão, blá blá blá. Então vamos lá, sem mais delongas, lógico que a gente vai começar com os básicos e depois ir para os mais avançados. Então, touchdown é a pontuação máxima do futebol americano, é aquilo que dá mais pontos, o touchdown dá 6 pontos, e depois vem o segundo termo, que é o PAT, que é Point After Touchdown. Uma pessoa que já conhece futebol americano, às vezes nem sabe que PAT significa isso, mas o PAT, o Point After Touchdown, é o ponto extra. Quando o time faz um touchdown, ele tem o direito a ganhar um ponto extra, que é esse PAT, completando 7 pontos. Mas, além do PAT, o time pode optar por fazer 2 pontos ao invés de apenas 1, e esse é a 2-point conversion, ou 2-point attempt, é a conversão de 2 pontos, a tentativa é de fazer 2 pontos, em que o time vai, basicamente, tentar de novo fazer um touchdown, ao invés de chutar no Y, né? Além disso, outra pontuação que a gente tem na NFL é o safety, que os árbitros sinalizam assim, colocando a mão em cima da cabeça, assim, fazendo assim, ó. Que é o safety, que é quando o time acaba perdendo a posse da bola, ou sendo tacleado, ou a jogada acabando, dentro da sua própria endzone. Isso dá 2 pontos para o outro time, e a bola volta a ficar com eles. É como se fosse um gol contra, podemos dizer que é um gol contra da NFL. O FG, ou Field Goal, é outra forma de pontuação da NFL e do futebol americano, que é 3 pontos. Então, se você está ali, próximo da endzone, mas não vai conseguir fazer um touchdown, não vai conseguir tentar um touchdown, ou simplesmente não precisa porque quer apenas 3 pontos, você pode tentar chutar no Y, e é aí que entra o kicker, que é o chutador do time, para fazer o field goal, que vale apenas 3 pontos. O jogador brasileiro da NFL, Cairo Santos, que eu fiz um vídeo recente falando sobre ele, ele é kicker, ou seja, a função dele é entrar e chutar no Y para fazer os 3 pontos, ou para fazer o ponto depois do touchdown, o PAT, né? E aí, a gente tem alguns outros termos, como, por exemplo, o first down. Eu já fiz vários vídeos aqui entendendo o futebol americano, e o first down é primeiro de tudo, né? O time tem 4 tentativas para fazer 10 jardas, e a primeira dessas tentativas é o first down, porque depois tem o second down, o third down e o fourth down. E isso é a primeira, segunda, terceira e quarta descida, cada uma para um certo número de jardas, então primeira para 10, segunda para 10, terceira para 10, esse é aquele númerozinho que aparece no canto da transmissão, assim, que é, tipo, um ST e um número, ou seja, primeira tentativa para tantas jardas, porque um time precisa de 10 jardas em 4 tentativas no mínimo, então tem primeira para 10, segunda para 3, terceira, já teve terceira para 93, isso acontece, né? E aí a gente chega também no snap, o snap é o que começa a jogada, então o futebol americano é um esporte de momentos, né? Então o cara começa com a bola e ele vai jogar a bola para trás para o quarterback, isso é o snap, ou seja, uma jogada do futebol americano se chama snap, e também é quando o center joga a bola para o quarterback, isso é o snap. Uma coisa importante sobre o first down que eu não falei, além de o first down ser a primeira de 4 tentativas, quando o jogador, quando o time de ataque consegue atingir a marca de 10 jardas, que é a quantidade mínima que eles precisam para fazer o objetivo daquela jogada, aquilo também é um first down. Então começou a jogada, o jogador foi e correu até a linha que ele precisava, aquilo ali é um first down, o narrador vai falar first down, tipo, ele conseguiu chegar no first down, ou o Everaldo Marques da ESPN fala first down e muito mais, ou seja, ele atingiu o objetivo de 10 jardas e muito mais, ele correu para mais jardas, o first down também se aplica a isso. Além disso, temos a linha de scrimmage, a linha de scrimmage é a exata linha em que a jogada vai começar, então a linha está aqui e a bola começa bem na linha de scrimmage. Então vocês podem ver, por exemplo, que quando tem a jogada, o corredor vai e bate antes de passar da linha em que começou a jogada, e o narrador vai falar que ele nem passou da linha de scrimmage, ou seja, a linha em que começa a jogada ali. É a partir dela que são contadas 10 jardas para o objetivo. Uma primeira para 10 são 10 jardas a partir da linha de scrimmage, ou seja, a linha que vai começar a jogada, e é a linha em que os jogadores de ataque têm que estar para trás dela e os jogadores de defesa necessariamente depois dela, senão é offside, impedimento, que é outro termo, que é uma falta, mas aí para as faltas eu convido vocês para verem o vídeo que eu fiz aqui sobre as faltas. Antes de sairmos mais dos termos tradicionais da NFL e ir para alguma coisa um pouco mais técnica, é claro que temos que falar do Super Bowl. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre o Super Bowl, não existe final do Super Bowl, porque o Super Bowl é apenas um jogo. Você pode falar que o Super Bowl é a final dos playoffs, que é o mata-mata, os playoffs também são outro termo. O mata-mata da NFL são os playoffs, que é quando os times estão se enfrentando e quem perder sai. Mas quando chegam dois times na final da liga, na final do campeonato do ano, esse jogo e apenas esse jogo se chama Super Bowl, que é um dos maiores eventos esportivos do mundo, o evento que mais ganha dinheiro, que é mais caro para você anunciar, tudo isso é o Super Bowl. Final do Super Bowl é uma heresia. Muito bem, quem não conhece a NFL e está conhecendo agora, percebe que no futebol americano tem muito negócio do montinho, né? A bola fica perdida lá e um monte de jogador se amontoa para pegar ela. Isso se chama fumble. Fumble é quando um jogador perde a posse da bola e ela fica viva. Ou seja, quem pegar aquela bola tem a posse dela. Isso é o fumble. Então é muito comum o jogador tacar a bola, alguém dá um socão na bola e ela fica viva. E o Everaldo Marques vai gritar, fumble é vida! É diferente de um passe incompleto. O passe incompleto é quando o quarterback tenta fazer o passe, ele não atinge ninguém ou a bola cai no chão. Isso é um passe incompleto, a bola não está viva nessa situação. O pocket é a área em que o quarterback pega a bola logo depois do snap. O quarterback é o principal general do time, você pode ver isso no vídeo das posições dos jogadores aqui. E o pocket é uma área imaginária, de delimitação imaginária, em que o quarterback vai ficar com a bola até fazer o passe. O que acontece muitas vezes é que o quarterback sai do pocket, ou seja, aquela linha de proteção que a sua linha ofensiva vai fazer para protegê-lo. O que muitas vezes falam é que colapsou o pocket, ou seja, a linha ofensiva que estava protegendo o quarterback, ela abre e aí o time adversário vai atacar o quarterback e o pocket acaba sendo colapsado. O que o quarterback precisa fazer nessas horas? Ou se livrar da bola, ou receber esse sack, que eu já vou explicar, ou ele sai do pocket, ou seja, ele sai daquela área imaginária para tentar fazer uma jogada fora do pocket. O pocket é uma coisa que a gente vai ouvir muito na NFL. E isso leva para o sack. O sack é quando o quarterback, que é o que começa a jogada, ele recebe uma pancada, ele é derrubado pelo jogador adversário, pelo time adversário, que é o objetivo da linha defensiva, justamente atacar o quarterback e fazer ele perder a bola. Se o sack for seguido de um fumble, é melhor ainda, porque o time pode recuperar a bola. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aí embaixo que eu respondo. Indo agora para termos mais técnicos, o que é o pylon? O pylon é aquele pau, aquele pau laranja que fica na bordinha das endzones, vocês estão vendo a foto aí. Por que o pylon é importante? Porque muitas vezes o jogador está tão pressionado para fazer o touchdown, que ele é obrigado a ir ao extremo do campo. E o pylon é uma forma de delimitar até onde vai a endzone. Então se um jogador consegue bater a bola no pylon, significa que ele atingiu a linha, e é um touchdown. Além disso, o pylon, que é esse pauzinho, ele balança, ele sai dali, ele não está preso no chão, né? Além disso, o pylon tem uma câmera. Quase sempre o pylon tem uma câmera, que é muito interessante também para os árbitros revisarem as jogadas para ver se foi touchdown ou não, já que o pylon fica exatamente naquela linha, é muito interessante isso. Indo agora para algumas jogadas, o quarterback sneak é quando o quarterback, ele mesmo, vai tentar fazer o touchdown. É quando, por exemplo, ele está muito próximo do objetivo dele, da linha de first down ou da linha de touchdown, da linha da endzone mesmo. A endzone, está aí mais um termo, né? Eu vou falando e vão vindo mais termos na minha cabeça. A endzone é onde você faz o touchdown. É aquela zona que tem o nome do time em que você entra ali para fazer o touchdown, né? O quarterback sneak é quando, assim que o quarterback receber a bola do snap, ele vai entrar com ela na endzone, e todo o seu time vai proteger ele para ele fazer isso. É uma jogada que ficou muito popular mais de uns anos para cá. Era uma coisa que não tinha tanto antigamente, porque é uma coisa que surpreende, né? Ou o quarterback passa a bola, ou ele entrega para alguém correr, mas ele mesmo fazer a jogada surpreende a defesa. Temos muitos, muitos, mas muitos termos ainda que podemos falar aqui. Podemos dizer que esses foram bem básicos, mas são termos que muita gente não sabe. Então, é claro, o que eu mais quero pedir é comentem aí embaixo termos que vocês querem saber sobre a NFL. Eu tenho vários anotados aqui, Hashmarks, Play Action, Bootleg, Onside Kick, Hail Mary, Lateral, Red Zone, Franchise Tag. Tem muitos termos interessantes, mas eu vi que o vídeo já ficou meio largo, meio longo, então eu falo no próximo, tá bom? Me digam aí se vocês gostaram, se vocês gostaram, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fui! Fui! Fui!